Todo lugar que eu vou, as pessoas, os empresários, estão desesperados para conseguir gente para trabalhar. Você é empresário que está assistindo esse vídeo? Você concorda comigo que está precisando de gente? Então comenta aqui embaixo. Eu preciso de gente na minha empresa. Tem empresas fechando porque não tem gente para trabalhar. Sim, nós estamos neste nível. Hoje as pessoas estão botando carro de som na rua, anunciando vaga de emprego. Vocês têm noção disso? E aí tem outras pessoas que estão pedindo dinheiro na internet. Pessoas com saúde, pessoas que têm condição de trabalhar. Eu não sei quando ficou bonito pedir dinheiro na internet. Isso não é bonito. Se tu tem saúde, se tu tem condição, vá trabalhar. Outra coisa, minha querida geração do nem-nem, que nem estuda e nem trabalha. As coisas elas não são fáceis. As coisas elas não são rápidas e imediatas como vocês gostariam que fossem. Então tem que começar de baixo, meu querido. Nem fogo começa grande. Não sou coach, não sou nada. Estou só falando para vocês a verdade dura e crua na cara de vocês. Difícil, difícil. As pessoas hoje olham para os patrões e dizem assim, meu Deus, o meu patrão tem dinheiro. Ele tem que me pagar mais. Cara, o teu patrão tem dinheiro porque ele está sei lá quanto tempo trabalhando. O teu patrão tem dinheiro porque ele poderia pegar essa empresa dele que dá dinheiro para ele vender. Pegar o dinheiro, aplicar e sumir e nunca mais se incomodar contigo que está enchendo o saco dele. Gente, não estou defendendo todos os patrões. Existe patrão ruim sim, que não valoriza tudo isso. Mas o seguinte, faça a estratégia que eu vou ensinar agora. Mostre serviço mais do que a tua obrigação. Faça isso várias vezes e mostre para o teu patrão. Beleza? Segunda coisa, escolha um momento que a empresa consiga te dar um aumento de salário. E a terceira coisa é escolha um momento que o teu patrão esteja legal, disponível para conversar contigo. E mostre esse teu trabalho a mais que tu faz. Faça isso uma, duas, três, cinco vezes. Se chegar um momento que tu acha que realmente não tem como, que tu não vai ser valorizado nesse lugar, procura outro. Se tu acha que tu é tão bom, que tu não precisa mais de um patrão, que tu pode ser o teu próprio patrão, legal. Vai lá e tenta. Estou falando isso de coração, torcendo por você. Não estou te desafiando e dizendo que tu não consegue. Muito pelo contrário. Eu saí da empresa que eu trabalhava para ser o meu próprio patrão e é difícil, tem desafios, o teu salário não está garantido no final do mês, tu precisa de pessoas para trabalhar, tu vai ter que aprender a gerenciar pessoas. E aí tu vai inverter os papéis e tu vai ver o quanto é difícil. Ou o quanto é bom tu ter pessoas boas do teu lado. E aí, se tu via que o teu patrão não te valorizava, tu vai ter que valorizar essas pessoas também. Hoje, mão de obra, braçal, está praticamente impossível de conseguir. Gente, tem faxineira ganhando 450 reais por dia. Eu recebi mensagens de faxineira que chegam a ganhar 700 reais por dia. 700. Vezes 20 dias, são 14 mil reais. Eu não estou inventando isso, é só procurar na internet aí que tem cidade que paga. Balneário Camburu, a média de uma diarista é 450 reais por dia. Ah, mas então eu vou largar tudo e vou para lá ser diarista. Vai, boa sorte, tenta. A maioria das pessoas que vão falar isso assistindo esse vídeo, não vão ter coragem de largar e ir para lá por uma série de motivos. Só que exige um esforço, exige você não ter um ego de dizer, nossa, eu trabalho com faxina. Entende? Hoje existe um mercado, tem gente que é influencer de faxina. E essa pessoa vai pegar produto de limpeza para divulgar. Vocês estão me entendendo? Do nível de oportunidade, e isso é dentro de qualquer coisa. Eu recebi mensagem de gente dizendo, não tem costureira para trabalhar. Eu tenho amigo que tem chapeação, não tem chapeador para trabalhar. Meu irmão tem mecânica, ele procura mecânico toda semana, não tem mecânico para trabalhar. Mas, pessoas que não querem só o salário, querem o trabalho. E saiba que em todo trabalho vai ter cobrança. Entendam isso. Entendam que tu vai ter que começar de baixo. Mas que tem muita gente ruim no mercado ganhando dinheiro. E que se tu for bom, se tu estudar, se especializar, se tu tiver um algo a mais, tu vai ganhar mais que o cara do lado facilmente. Tenha consciência dos teus gastos. Uma pessoa endividada, ela não vai conseguir ter a cabeça tranquila, focada, para estudar e evoluir. Ela vai estar só pensando nas dívidas. E outra coisa, não se compare. O teu tempo, ele é diferente dos outros. Porque talvez tu teve menos oportunidades. E o último conselho, estudem. Conhecimento nunca é demais. Talvez daqui 10 anos tu vai usar um curso que tu fez hoje. Assim como aconteceu comigo. Tenho contatos com as pessoas. Às vezes a pessoa que tu não gosta, que é o chefe, é aquele cara que vai te botar numa condição melhor. Tu tem que aprender a andar com pessoas que são melhores que você. É o único jeito de tu se tornar melhor. E outra coisa, a grama do vizinho, ela só é mais verde porque ele rega, meu filho. Não é fácil. E eu estou falando isso porque falam para mim, ah, porque tu só faz videozinho. Cara, tu tem um celular, então faça videozinho também, se é tão fácil quanto tu fala. Combinado? Não vem me chamar de coach. Só quis abrir a cabeça de vocês para algumas coisas aí. Tá bom? Comenta aí o que tu achou desse vídeo. Valeu!